Fijoga menine, tô de volta com mais um vídeo novidade aqui no nosso canal. Oi lindezas, tudo bem com vocês? Olha gente, eu espero muito que sim comigo, tudo ótimo, gratidão sempre. Seguinte, se vocês, assim como eu, amam perfumes importados, vocês estão no canal certo. Portanto, bem-vindos. Gente, eis-me aqui para mais uma novidade 2022 da perfumaria. Vocês sabem muito bem que na medida do possível eu trago, sim, lançamentos, novidades para nós batermos um papo aqui no canal e decidirmos, né, pensarmos juntos. Será que vale ou não vale a pena investir nesse perfume? Pois é, gente, hoje não é diferente, mais um lançamento de um perfume até muito famoso, mais um flanker, e eu espero que vocês gostem, ok? Então, sem muito blá blá blá, bora começar esse vídeo. Vem comigo! Pois muito que bem, eis-me aqui para falar de mais um flanker. Sim, gente, um outro perfume da linha Olympéa, de Paco Rabanne. Hoje falaremos, então, do perfume Olympéa Solar, versão 2022. Olha, amores, eu fiquei muito curiosa. Quando eu olhei principalmente as notas desse perfume e vi que finalmente são notas um pouquinho mais diferentes. Não estamos falando de rosa e cereja, até que, enfim, eu não aguento mais perfumes com essas notas. Enfim, gente, Olympéa Solar é o nosso tema aqui hoje. Um perfume novo, 2022, e que eu vou bater um papo muito sincero com vocês. Vocês sabem muito bem que eu sempre trago as reais considerações que eu tenho com relação a essas fragrâncias. Então, bora começar. Senhoras e senhores, ladies and gentlemen, a novidade 2022 que nós falaremos aqui no canal hoje é o perfume Olympéa Solar, de Paco Rabanne. Eau de Parfum Intense. Pois é, gente. Vamos dar uma olhada primeiramente nesse frasco. Eu sempre começo falando dos frascos. Amores, que lindo! Dessa vez, o Olympéa veio todo trabalhado no ouro, com folhas de louro, tá, gente? Essas folhas desenhadas aqui em alto relevo, tá bom? São bem brilhantes. Na parte da frente, onde tem escrito Olympéa, na parte de trás não tem nada. Esse meu frasco é de 30 ml. Existe uma diferença, tá, amores, entre os frascos de 30 ml com os outros dois frascos maiores. Porque a tampinha muda, fica na coloração preta e também mudam as hastes laterais. O importante é nós percebermos que, dessa vez, o Olympéa veio todo trabalhado nas folhas de louro. E depois nós vamos descobrir o porquê. Deixa eu mostrar também pra vocês a caixinha do perfume, pra nós não comprarmos, né, gente? Perfumes errados, tá bom? A caixinha veio num tom de laranja bem clarinho e quase um pêssego, tá, amores? Com esses detalhes em ouro também. As asas, né? Escrito Olympéa Paco Rabanne ou The Parfum Intense. Aqui atrás tem algumas informações, mas eu sempre deixo passando um vídeo aqui na luz natural pra vocês terem uma melhor visão. Pois muito que bem. Eu gostaria de começar esse vídeo falando um pouquinho sobre o nome desse perfume. Olympéa Solar. Bom, primeiro de tudo, nós temos que entender que esse perfume vem inspirado, então, em uma deusa amazona. Dessa vez, a deusa não é a deusa somente do esporte, né, Olympéa. E sim uma deusa amazona solar, uma deusa do sol. E, gente, esses louros dourados aqui, né, vieram representando, então, uma coroa realmente de uma deusa. Nós sabemos que os louros foram usados, sim, como coroa, né, dos deuses gregos, dos reis, dos imperadores, enfim. Então, o Olympéa veio representando uma deusa, uma deusa solar amazona dessa vez. Então, Olympéa Solar. Esse é um perfume nitidamente solar. E eu acho importante nós discutirmos um pouquinho o que quer dizer uma fragrância solar. Bom, amores, as fragrâncias solares, em teoria, são fragrâncias um pouquinho mais mornas, mais quentinhas. Fragrâncias que representam aquela luz do sol batendo na nossa pele, sabe? Fragrâncias até mesmo mais tropicais, luminosas, radiantes, e que se diferem, sim, das fragrâncias cítricas para o verão. Eu sempre gosto de comentar que uma fragrância solar, ela é diferente de uma fragrância cítrica fresca, porque a solar, ela é mais quentinha. Ela traz a nuance do sol tocando a nossa pele. E as nuances frescas, né, as nuances cítricas, elas trazem uma sensação mais geladinha, como se fosse uma água esfriando o nosso corpo. Então, este é um perfume solar, amores. Um perfume que traz nuances um pouquinho tropicais, cremosas, radiantes e luminosas. Bom, vamos falar um pouquinho sobre as considerações técnicas desse bonitinho aqui. Segundo o site Fragrânica, esse perfume foi considerado um cítrico aromático. Eu discordo. Nós temos como nota de saída mandarina e tangerina. Como notas de coração e lang-lang e flores brancas. Como notas de base, sabugueiro e notas verdes. Esse é um perfume de Anne Flippel. Pois é, amores. Anne Flippel participou também do primeiro Olimpéia, do Olimpéia tradicional. Bom, essas foram as considerações técnicas. Agora nós falaremos sobre as minhas considerações borrifísticas. Ou seja, o que eu realmente sinto com esse perfume? Por que eu discordo de algumas informações? Considerações borrifísticas. Vamos ver também o borrifador Olimpéia Solar de Paco Rabanne. Vou borrifar... Ai, menine. Ai, perdi o foco. Vem borrifar comigo que também estou usando ele, gente. Olha, testei essa fragrância. Ai, há mais ou menos uma semana, gente. Testei há uma semana. Olha aqui. Tanto que já baixou. Vamos lá. Ai, que delícia. Ai, que tudo esse perfume, menina. E, tá, vamos lá. Deixa eu explicar pra vocês as minhas reais sensações. Assim que nós borrifamos o Olimpéia Solar, eu percebo essa saída cítrica alaranjada. Muito mais por conta de uma tangerina. Mas vejam bem, não é um cítrico azedo. É um cítrico adocicado, ok? É naturalmente o cheiro de uma tangerina. É como se fosse um suco de uma tangerina. E nós temos que entender que a tangerina é ainda mais docinha do que a laranja. Então, eu sinto muito mais a tangerina. Mas percebam que essa saída, um pouco mais cítrica, é muito rápida. E quase imperceptível. Talvez algumas pessoas não tenham a percepção real dessa saída um pouquinho alaranjada. Dura na minha pele, assim, dura aqui no ar, por mais ou menos 10, 15 segundos, tá bom? Depois ela começa a se misturar, então, com aquela que é a sensação mais presente dessa fragrância. Claro que pelo menos pra mim, tá, Amoriz? Que é o Ylang Ylang. Gente, esse perfume, pra mim, é um floral amarelo maravilhoso. Com muito Ylang. Vejam bem, o Ylang é uma flor extremamente cremosa. Uma flor muito sensual. Muito solar. É uma flor que nos aquece. Ela tem nuances frutadas. Por vezes, eu sempre acho que o Ylang tem uma conotação um pouco de uma banana. Às vezes, eu acho que o Ylang tem uma conotação um pouquinho de coco. Mas é uma minha percepção. Mas nós percebemos nitidamente a chegada do Ylang nessa fragrância. E não só o Ylang, com essas nuances cremosas, quentes, sensuais, afrodisíacas. Também o Chiari. Quando eles falaram flores brancas, eu logo imaginei ou uma gardenia ou um Chiari. Eu sinto mais um Chiari que, na verdade, é um tipo de gardenia, né? Vamos colocar dessa forma. E essa nuance do Chiari, ou Chiari, como vocês queiram falar, é uma nuance extremamente cremosa. É como se fosse uma flor branca cremosa que se parece quase com um hidratante corporal. Mas eu tenho a sensação que o Chiari, diferentemente da gardenia, ele tem um lado frutado um pouquinho mais exacerbado pro lado também do coco. Ou seja, quando nós sentimos o Chiari junto com o Ylang, nós quase sentimos uma nuance cremosa de um coco. Sendo sincera com vocês, eu acho que essa fragrância tem um toquezinho de coco, tá, gente? Mas não é um coco frutado, não é um coco doce, gourmand, não. É como se fosse um leite de coco. Ou é por conta do Ylang com o Chiari, ou é por conta de uma nota realmente de leite de coco. Mas assim, um leve toque. Eu acredito que muitas pessoas pensarão que esse é um perfume de coco, tá bom? Eu tenho essa ideia fixa na minha cabeça. Mas não entendam aqui como uma água de coco, não entendam como um coco ralado, né? Aquele cheiro de um doce de coco. Não, não é exatamente isso. É um cheiro floral, cremoso, que vai pra essa nuance frutada, ok? Bom, nós temos aqui a nota de sabugueiro. Pelo que eu sei, o sabugueiro, aqui na Itália, nós chamamos de flor de sambuco. Seria o sambucus. É uma florzinha branca, pequenininha, gente, extremamente perfumada. E essa flor tem um cheirinho um pouquinho ajasminado, mas é um ajasminado leve, um pouquinho mais aromático, um pouquinho até mais verde, puxando pra um cheirinho de mel. E eu consigo perceber isso nesse perfume. Esse perfume traz nuances, um pouquinho de coco, florais, né? Um pouquinho de coco e um pouquinho de mel misturadas. Notas herbais, nós temos? Olha, gente, sinceramente, eu não consegui sentir. Eu achei esse perfume tão cremoso, com flores frutadas tão presente, que eu não consigo sentir nenhuma sensação muito herbal nesse perfume. Outra coisa que eu sinto, assim, mais bem pro fim, bem na secagem no perfume, é um pouquinho de... Como é que fala? Musgo de carvalho. Mas é bem na secagem. Eu acho que o musgo de carvalho vem aqui só pra dar força pra fragrância, só pra dar presença à fragrância. É quase uma nota um pouquinho mais amadeirada, mas tá bem delicada, tá, gente? Mas bem delicada mesmo, tanto que eu só senti depois, assim, de muitas e muitas horas que o perfume estava na minha pele. Mas vejam bem, amores. Esse é um perfume que, na minha concepção, continua tendo uma baunilha. Não é uma baunilha salgada. Ai, que bom, gente. Eu não sinto nota de sal nesse perfume, tá bom? Ele não tem essa baunilha típica do Olympéia tradicional. Mas eu sinto um toque de baunilha, mas eu fiquei pensativa porque eu não sentia nitidamente aquela baunilha. Aí eu percebi que esse perfume tem muito mais benjoim do que baunilha. Benjoim, também chamado de lágrimas de vanila, né? É uma resina muito balsâmica que tem o cheirinho da baunilha, só que é como se fosse uma baunilha mais rústica. E é o que eu sinto nessa fragrância. Gente, ela tem muito benjoim. Eu demorei pra entender o que era essa nota baunilhada. Eu acredito que ainda tem a baunilha nesse perfume. Mas eu acho que o benjoim chama mais atenção, porque o benjoim, ele é mais balsâmico. E esse perfume está extremamente balsâmico, gente. Resumindo, então, amores. Esse é um perfume que sai com cítrico adocicado, alaranjado, principalmente por conta de tangerina. Nada de azedo, nada de ácido. Automaticamente, nós sentimos a presença do ylang, do ylang, do tiare, com essa sensação cremosa. Cremosa, adocicada, sensual, solar, luminosa. E que traz, por vezes, uma tendência frutada de coco, tá bom? Se não são as flores, com certeza tem uma pitadinha de coco nesse perfume. Logo após, eu sinto uma nuance floral, levemente aromática, delicada, de um sabugueiro, que tem um cheirinho próximo ao mel, tá bom? Muito benjoim, trazendo uma sensação abaunilhada, porém mais balsâmica, mais quente, mais resinosa. E um toquezinho, assim, de musgo de carvalho, bem delicadamente, no fundo dessa fragrância. Amores, quando eu disse que eu não concordo muito com o site Fragrantica, Bom, acredito que eles vão mudar algumas informações ainda, né, gente? Porque é um perfume muito recente. Eu me refiro ao cítrico aromático. Eu não acho essa uma fragrância cítrica aromática. O que eu mais sinto aqui, gente, sinceramente, que eu acho que a maioria das pessoas vai sentir também, é o ylang, com o tiare, trazendo uma nuance de coco ali misturada, e esse fundo de benjoim. Então, eu não acho que esse é um perfume cítrico, porque, não, a citricidade leve do perfume sai muito rápido, evolui muito rápido, quase imperceptível. Mas eu também não acho ele um perfume aromático. Contudo, é somente uma minha opinião. Pra mim, é um perfume floral e talvez até frutado, tá bom, amores? Essas são as minhas considerações reais com relação ao Olympéa Solar. Vamos lá, gente. Vamos falar de DNA. Será que essa fragrância 2022 veio com o DNA da família Olympéa? Honestamente, não. Eu achei que é um perfume bem diferente de todos os outros Olympéas que eu tenho na minha coleção. E olha que eu acho que eu tenho quase todos, só não tenho o Aqua ainda, tá? Vejam bem, esse é um perfume que traz um dulçor cremoso, floral e nada salgado. Distanciando-se, assim, do Olympéa tradicional, do Olympéa Intense. Eu acho que, se nós falarmos de proximidade, talvez esse seja um pouquinho mais próximo do Olympéa Legend, porque eu também tenho uma sensação de coco. Mas vejam bem, amores, nada tem a ver um perfume com o outro. Esse aqui é mais leve, é mais solar, é um pouco mais envolvente, menos forte do que Olympéa Legend, tá bom? Mas, então, assim, para as pessoas que se incomodam com o sal, não se preocupem. Esse perfume não tem sal, pelo menos eu não sinto, tá? Também não sinto um DNA tão presente nesse perfume. Eu achei que ele foi um pouquinho fora da curva e é um perfume que, às vezes, me traz alguma lembrança somente do Olympéa Legend, mas uma lembrança bem distanciada. Quando eu li as notas desse perfume, que eu vi ilangue, vi flores brancas, falei, nossa, será que esse perfume vai trazer alguma sensação um pouquinho vintage? Porque o ilangue, ele pode dar essa sensação por vezes, mas não, gente. Eu achei que esse ilangue está completamente contemporâneo, moderno, atualizado, com um dulçor muito presente, mas não é aquele dulçor carnal, não é aquele dulçor quase animálico que, por vezes, nós sentimos em outras fragrâncias com ilangue, fragrâncias mais antigas. E aí, quando eu borrifei, quando chegou que eu borrifei esse perfume, eu falei, gente, ele me lembrou um perfume, assim, que eu tenho na minha coleção, mas fiquei em dúvida. Falei, será? Será que não? Será que sim? Mas também não é um perfume tão famoso, mas eu vou contar para vocês. Quando eu borrifei, então, o Olympéa Solar me veio em mente, automaticamente, o perfume Gui Pure and Silk Ilang Vanille, da casa Jeannarte. Gente, mas, assim, são bem parecidos, eles têm as suas diferenças, tá bom? Mas, assim, um perfume me lembrou o outro, tá? De cara, foi essa a sensação. A primeira sensação recordativa, olfativa que eu tive foi esse perfume aqui, que trabalha, gente, o ilangue, o coco, a baunilha. Então, assim, em algumas nuances, a recordação é nítida. E me fez lembrar um pouquinho, bem de longe, o Olympéa Legend. Mas, assim, gente, eu achei que esse perfume tá bem diferente de outras fragrâncias. O que eu posso dizer é que, em alguns momentos, esse bonitinho me lembrou essas duas fragrâncias que eu falei com vocês. Mas vejam bem, não são parecidos, são somente lembranças, vibes, ok? Amores, o Olympéa Solar veio com essa sensação realmente solar. É um perfume quente, cremoso, é um perfume envolvente, luminoso, radiante e não tem essa citricidade que algumas pessoas gostam demais, tá bom? Pra mim, é um perfume cremoso, adocicado, bastante adocicado. Eu não vou falar doce, porque eu não tenho certeza do coco nessa fragrância, mas que ele é bastante adocicado, ele é. Vejam bem, é um perfume, pra mim, na minha concepção, primavera, verão. Eu só acho que num sol de 40 graus, ele pode dar uma desandada, porque ele tem um doçor aparente. Mas acredito eu que seja um perfume que veio pra essas estações mais brilhantes, realmente. Contudo, é um perfume que eu acho que vai super bem também no outono, no inverno, eu achei ele bem versátil. Porém, vejam bem, por ter muitas flores cremosas, é possível que algumas pessoas sintam um pouquinho de náusea ou incômodo com essa fragrância, por ela ser muito cremosa e adocicada, tá bom? Outra coisa, gente, esse é um perfume pras pessoas que gostam de flores amarelas, que gostam dessa sensação tropical, que gostam dessa sensação cremosa. Não é um perfume pra quem gosta de cítricos, de frescos. Não é um perfume pra quem gosta de perfumes extremamente leves, porque essa fragrância não é muito leve, ela não é tão delicada. Portanto, se vocês gostam de flores amarelas, flores brancas, sensações tropicais, com certeza vocês vão gostar dessa nova fragrância. Titia disse, eu tenho os outros Olimpéias, eu preciso desse, vale a pena comprar? Olimpéia Solar 2022? Vale a pena, gente. É um perfume bem diferente dos outros, uma outra proposta, uma proposta realmente muito interessante. Quando eu vi esses desenhos, eu falei, ah, ele deve ser parecido com o Olimpéia Blossom, ou um flanker do Olimpéia Blossom, mas não tem nada a ver. Olimpéia Blossom é um perfume floral, rosado, né, de rosas, um perfume mais frutado também. Enfim, esse aqui é um perfume floral, amarelo, mais quente, mais solar. Eu acho que ele seria assim, na minha opinião, seria um perfeito flanker do Olimpéia Legend. Vocês acreditam? Eu acho que seria o Olimpéia Legend mais leve, para aquelas pessoas que não vão muito na vibe do Olimpéia Legend. Mas é só um devaneio aqui do meu olfato, das minhas percepções, tá, gente? Então, assim, eu acho que vale muito a pena conhecer, gente. Só não vale a pena se vocês não dão conta de Ylang e dessas sensações tropicais, tá bom? Dessa cremosidade, que vaga no coco, que vaga aí nessas notas um pouco mais cremosas. Aí não vale a pena, mas se vocês gostam, e se vocês gostam de dulçores florais, amores, podem se jogar. Eu acho que vai arrasar. Eu não sou uma amante confessada dos perfumes Olimpéia. O meu Olimpéia preferido é o Olimpéia Legend e eu sempre falo isso com vocês. Mas, menine, eu estou apaixonada por esse perfume. Gente, que delícia de fragrância. Se vocês têm um gosto parecido com o meu, se vocês gostam do Legend, amores, vocês vão amar essa fragrância aqui. Ela está mais leve, ela está mais, realmente, mais aberta, mais solar, mais festiva do que o Olimpéia Legend. E vejam bem, já é o meu segundo Olimpéia preferido. Depois o Legend, agora esse aqui é o meu queridinho. Talvez o Legend seja o meu queridinho para outono e inverno e esse meu queridinho para verão e primavera. Estou apaixonada. Achei que ele veio com um diferencial, tá, gente? Mas é só a minha opinião. Com certeza, muitas pessoas falaram Ah, é só mais um do mesmo. Eu não achei, não. Vamos falar de fixação, projeção, mesmo sendo esse um tema muito pessoal, né? Amores, pele, cada um tem um pH diferente. Eles disseram que esse é um eau de parfum intenso. Tá bom. Eu concordo em certas partes. Por quê? Porque as flores contidas aqui realmente são flores intensas. Eu não sei se esse é um perfume intenso de longevidade. Porque na minha pele ele durou por volta de sete a oito horas. Como se fosse um eau de parfum. Um excelente eau de parfum. Então acredito que o intense venha muito mais pelas notas mais intensas, mais quentes, né? Essas notas mais profundas. Já falando de projeção, eu achei que durante uma hora e meia esse perfume projetou bem legal. Assim que a gente borrifa, ele explode, gente, com esse calor, com essa luminosidade típica de perfumes solares. Mas depois dessa uma hora e meia ele começa a ficar mais envolvente. Porque eu sempre acho que os perfumes solares eles são mais aqui, ó. Eles são mais perto da gente do que longe da gente. Então assim, uma boa duração, pelo menos na minha pele. Não uma duração intensa, mas uma boa duração de eau de parfum. E uma projeção muito legal, tá? Amores, eu até acho que algumas pessoas podem se incomodar um pouquinho com a projeção desse perfume nos primeiros minutos, é claro. Depois ele fica extremamente confortável e a gente fica aqui, ó, sentindo o perfume subindo e descendo. Nossa, maravilhoso. Lindezas, eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado da minha opinião, da minha resenha do perfume Olympéa Solar 2022. Olha, sendo muito sincera com vocês, quem aí me acompanha há muito tempo sabe que eu adoro esses perfumes mais quentes, perfumes mais envolventes, sensuais, solares. E esse perfume, gente, eu simplesmente amei. Foi amor a primeira borrifada. Eu lembro que na hora que eu borrifei esse perfume, eu borrifei na minha mão, né? Borrifei... Olha! Ai! Ai, que delícia! Veio esse cheiro alaranjado, misturado com o ylang, com baunilha, com benjoim, com coco, eu não sei, gente. É uma mistura deliciosa desse perfume. Ele ficou equilibrado, ele ficou redondinho, sem pontas. Ai, menine, tô apaixonada, apaixonada, tá? Se vocês têm o gosto parecido com o meu, vocês vão se apaixonar por essa fragrância que já está aqui no meu coração e na minha coleção. Amores, mais uma vez, obrigada pelo carinho, pelas lindas mensagens. Hoje, exatamente hoje, o Titio Giz está cumprindo 37 anos de idade com cara de 15, amor, porque eu não sou obrigada. E o meu presente são vocês, são as mensagens, é o carinho que eu recebo, tá bom? Não preciso de mais nada. Tô feliz, sou feliz e isso que importa, né, gente? Muito obrigada, amores. Um beijo no coração e até a próxima. Tchau!